Festividade a Nossa Senhora da Salete Oremos para ter proteção da Nossa Santa Querida Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-nos também dos cuidados que, sem cessar, tende por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede, se depois de tanto ter feito pelos vossos filhos e filhas, agora podei abandoná-los? Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui, suplicantes. Apesar de nossa infidelidade e ingratidão, não rejeiteis a nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei o nosso coração para o vosso Filho Jesus. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de oração, de doação, para a glória de Deus e o amor dos nossos irmãos. Amém Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai, sem cessar por nós, que recorremos a vós. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gememos e choramos neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos, Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém 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 Amém